Olá, pessoal! No improviso, como eu disse, vocês sabem, eu estou fazendo umas coisinhas aqui e estou sem o meu computador. Estou ajeitando o computador também e vou falar para você mais uma vez, talvez o último vídeo da série Pomerode Santa Catarina. Vou mostrar dessa vez as ruas de Pomerode, lá em Santa Catarina, e uma casa bem peculiar, bem diferente, tipicamente alemã. Se ligue nesse vídeo que vocês vão gostar, com certeza. Bem, pessoal, aqui nós estamos em uma casa típica de um alemão. Vamos ver? Vamos conhecer? A casa, tipicamente, alemã. Você está vendo a máquina de costura? As bordadeiras aí. E aqui tem uma vendinha onde você acha vários produtos típicos da região. E aí 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 Isso aí é o moedor de carne, famoso moedor de carne. E aí O bule Beleza, né? E aí E aí Um fogão, a lenha, né? Um fogão, a lenha Na casa, você vê que ela é bem baixinha, a casa não tem muita altura, tá? Temos aqui um armário Um outro armário aqui E aí Essa casa fica exposta aqui, a visitação, tá? Então As pessoas vêm para visitar Ó Opa Quase Temos aqui Uma cama sem os lastros Outra cama aqui Você vê aqui Aqui Aham Aham Estrutura Toda em madeira, né? Isso aí Aqui nós temos Uma cama Uma janela aí Outra cama aqui, mas essa está sem um lastro Né? E temos aqui Uma comodazinha aí Para o pessoal sentar Beleza Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu vou ficar por aqui, como sempre me despeço, quem gostou deixa o like aí, marca o sininho de notificações e se inscrevendo, marca o sininho de notificações, tá bom? Não esqueçam de deixar um comentário, o que vocês acharam desses vídeos de Palmeiras e de Santa Catarina. Eu vou ficando por aqui, me despedindo de vocês, como sempre me despeço com um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sem fim. Fui! Fui!